Com o retorno presencial das atividades escolares, professores têm notado uma regressão ou atraso na aprendizagem das crianças, principalmente dos anos iniciais da educação básica. Motivada por essa necessidade, a supervisora pedagógica Janaína Fernandes buscou uma alternativa para melhorar a aprendizagem e a leitura dos alunos da Escola Municipal André Luiz de Cavalho Coelho, em Lagoa Formosa. A alfabetização é uma coisa que não é fácil de se fazer, então a gente viu a necessidade de estar criando um projeto de leitura para sanar um pouco dessa defasagem que a pandemia criou e também de utilizar o nosso acervo. O projeto foi desenvolvido para os alunos do segundo ao quinto ano do ensino fundamental e conta com apostilas, livros e testes de níveis. As crianças são separadas em duplas de acordo com o seu nível de leitura e durante 15 minutos todos os dias elas leem juntas e ajudam uma à outra nas dificuldades com as palavras. Lendo em voz alta uma para a outra, então eu leio um parágrafo, outro leio um parágrafo. E aí a criança que está ouvindo aprende a acompanhar a leitura no texto e ajuda nos erros que a outra criança tiver. Então é uma ajudando a outra. Então, por exemplo, se ela começa no nível 1, ela lê todo o conteúdo do nível 1. Ela tem os marcadores, a duplinha tem os marcadores, então à medida que eles vão lendo, eles vão marcando o que já foi lido. Quando completa a leitura de todo o material do nível 1, aí ela vem para a minha sala e a gente faz o teste de passagem de nível. Então a gente marca o tempo de leitura que ela está tendo, os erros ortográficos e vê se a dupla pode passar de nível ou se tem que repetir o nível. Se melhorou a fluência, se melhorou os erros, ela segue para o próximo nível. A ideia é que o projeto seja permanente e que o aluno prossiga de níveis mesmo com o avanço do ano escolar. A depender dos resultados finais, a proposta será ampliada para outras escolas do município. Para essa fase inicial, os resultados com os pequenos já é satisfatório. À medida que elas vão lendo, e principalmente vão lendo em voz alta, a fluência melhora muito, a fluência da leitura. Tanto a fluência como a pontuação, a entonação na hora da leitura. Então a gente vê que isso fica bem melhor. E entre as crianças de quarto e quinto ano, elas melhoram muito para escrever. Então à medida que elas vão lendo, elas começam a cometer menos erros. Foi outro resultado positivo que a gente observou com o projeto.